Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Midnin, eu sou o Paolo, e hoje vamos iniciar a série de Super Mario Odyssey. Esse jogo é muito legal, eu já comecei a jogar esse jogo antes, mas eu vou começar a aventura inteira com vocês agora, gravando-o. Esse jogo eu acho que é um dos mais esperados, depois do Mario 64. Ele tem muita coisa legal. E vamos lá. Aquela abertura clássica do Bowser, sacaneando com a Pinch. Dá uma florzinha no lado. Ah, lembrando que o jogo não tem tradução para o português. É uma pena, mas está tudo em inglês. Eu posso traduzir para vocês alguns pedaços. E esse jogo vai girar tudo em torno do chapeuzinho do Mario, né? A gente vai entender porquê já já. É hora de eu me casar com a princesa. Está com inveja, Mario? Adeus. A gente vai gravar tudo em inglês. Caímos no limbo No limbo do chapéu Agora levanta, Mari, levanta Vamos lá Ah, eu vou ter que ficar sacudindo aqui O controle Quando eu filmar eu vou aparecer sacudindo Me sacudindo Então não achem isso estranho Volta aqui, volta aqui Olha o sapinho Eles estão falando igual os Minions, né? Tá pedindo desculpa por ter sumido Correndo daquele jeito E ele se assustou Ele se assusta facilmente Ele viu o que aconteceu Ele viu que a gente passou por maus bocados ali A gente tá no reino do chapéu E eles também estão sendo atacados pelo Bowser E ainda o Bowser Capturou a irmãzinha do chapéuzinho ali Olha ela aí Ah, tá com a princesa Então, olha ali Se a gente tiver um navio A gente consegue Batalhar com o Bowser Mas todos foram Acabados Quebrados no ataque Então, se ele Ele se lembra bem Tem um funcionando No outro Reino Próximo E ele consegue Levar a gente até lá Se a gente conseguir chegar No topo do chapéu Que tá sendo guardado Por um dos monstros do Bowser Já que a gente tá atrás Da mesma coisa Vamos nos juntar E formar um time Vamos ver se a gente consegue Ajudar a irmãzinha dele E a princesa Cadê meu chapéu? Aham O time tá feito Ei Muito maneiro, né? Vamos embora Y E eu posso mover o Joy-Con também Que Não, pega todas as moedinhas Boa Isso é tudo Quero moeda Vamos ligar aqui Opa Quebrar a caixa Prontinho Já aprendi a tacar o chapéu Vamos lá Vamos pegar as moedinhas Aqui Olha quanta moeda aqui Ah Olha o pôster também Não quero ver nada Do Bowser Tá, a moedinha Vamos acender a luzinha Vem aqui Nada importante Vamos lá Ah, tem água também Não perde moedinha Boa Tudo bem Vamos embora Daqui Tem umas coisinhas pra destruir aqui Olha Passagem secreta Ah, consegui pular em cima do chapéu Ele não ensinou ainda Então basicamente tudo que a gente tem que fazer no jogo É baseado no chapéu Bora, bora, bora Correndo, correndo Assim Ele corre igualzinho No Mario Rabbit Antes que eu fiz a campanha inicial Foi um dos meus primeiros vídeos aqui no canal Tem bastante visualização até O pessoal gostou bastante Bora Passar de reino Acabou aqui Vamos funcionando um pouquinho Ah, agora é muito maneiro Cara, essa parte de você poder Entrar na pele dos animais É muito divertido E a gente pode fazer isso em quase tudo É um sapo de migode Olha o tanto que esse bicho pula Moleza Morram Pumbas Dá um pulão aqui Pegar de moedinhas Aqui que é sempre bom, né Mario é baseado em moedinhas Uau Vamos seguindo aqui Cansei do Ah, isso é muito bom Coração extra Vamos aqui na porta Tem coisa a mais aqui? Não Pra cima também não Vamos lá Isso aqui é A bandeirinha de checkpoint E vamos seguindo Bora, bora, bora Bora, bora Ah, a gente tava lá A gente começou bem lá E agora um chefão Bem rápido Que são coelhos Falou que O Bowser falou que ia chegar um cara aí de bigode E eles são Eles preparam Estão preparando o casamento do Bowser Eles são os Brodals Os irmãozões Ele conseguiu o tesouro que eles queriam Que era a irmãzinha do Cap Eles estão ainda em contrato Então eles têm algumas coisas pra fazer Ó, opa Tá ali um chapéuzinho Tá ali outro chapéuzinho Tem chapéuzinho Toma na cara aqui Pronto, agora eu vou marchar onde ele tá Aqui Acabou Muito crazy Oh yeah Bora virar a eletricidade Tem que chacoalhar o controle A gente vai mais rápido ainda E a abertura do jogo Receber a dinâmica É bem legal Sacar o chapéu Conseguir fazer os Catar moedinha Matar os chefões E vamos acabar com esse casamento do Bowser Olha o bigode do Mario Cara Todo eletrocutado Menininho Ó Plaquinha nova Errei aqui do lado Tá aqui Plaquinha nova De alerta Que estou jogando videogame Foi legal, né? Achei na lojinha de jogos Aqui do lado Ele tá meio amperado Por causa do Eles andaram na linha elétrica Mas tá tremendo A Funk deve ter Uma nave Antiga Por aqui Vamos achá-la E me dá o save Que Olha, o que não falta Nesse jogo É Item escondido Óbvio que eu não vou poder fazer todos Porque consome muito, muito tempo Oh Não me ataque Muito bonzinho Tá vendo? Aqui, ó Já tem coisinha escondida aqui Esses roxinhos Você gasta Comprando roupa Quase com o bom, né? Você pode comprar roupa E Olha isso Oh A primeira lua Cada fase Tem sua roupa temática E a gente ganha Itens exclusivos Se a gente É Comprar a roupa do Do mundo Então, beleza A gente tem Uma lua Nesse mundo Multimon Atop The Falls E é Seria Que existe Muitas luas No topo Da Cachoeira E a cachoeira Tá logo ali Então você descobriu Uma Power Moon Que ó Né Uma lua poderosa Poder de lua Tanto faz Isso vai ser Muito bom Pra gente conseguir botar Aquele combustível Da nossa aeronave Então vamos ter que achar mais Olha as gotículas na tela Que legal Não A gente vai ter que subir Lá No topo da cachoeira Agora A nossa nave Tá falando que É uma É uma versão Bem antiga Mas tem certeza Que ela consegue voar Então vamos tentar Então vamos no mundo Aqui Pra saber quantas luas A gente precisa Vai dar Uma Temos um pedacinho Da vela Só da nave Então a Power Moon Não deu energia suficiente ainda Vamos ver se a gente consegue achar mais Power Moons por aqui Cada fase tem muitas luas É absurda a quantidade de luas que tem aqui Olha aqui Escondido Agora são as moedinhas Como eu já falei Pra você ter noção Da quantidade de coisa Vamos descer Vamos ver o que acontece Não era um toboágua A gente perde um pouquinho de moeda E continua Vamos embora Nenhum problema E aqui Errei o pulo Ali dá pra pular que eu sei Vamos lá Eita Tinha um dinossauro ali Agora que eu vi Ah meu Deus Tô errando o pulo Eu consigo pular do jeito normal Mas tá feia a coisa aqui Olha o meu terceiro pulinho Um Dois Aê Simples assim Esse pulo é bom também De fazer Ele vai bem mais longe Saca Só O tamanho do dinossauro É nosso Quebrar tudo Dá uma olhadinha pra câmera Que o dinossauro tá de bigode Olha Olha uma estrela ali Correndo Vamos correndo Quebra tudo que dá Mata tudo Aqui Aqui deve ter coisa Essas amarelas eu consigo matar É só um Pula Pula Ai meu Deus Tem um cronômetro Acabou o tempo Aqui achamos mais moedinhas Tem um quadro aqui Tá vazio E nem o chapeuzinho Deu dica pra gente O Cap Ele não sabe o que que é ainda Também Veremos em breve Vamos pegar aquela lua Olha o Mario Tudo molhado Brilhando Ah eles voltaram Vou me ignorar Esses caras aqui Vou pegar Vou pegar aqui Vou pegar aqui Duas E aqui tem quatro Pelo visto né Pelos Quatro oficiais Pelo menos Vem aqui É um piso seguro Deve subir Deve ter alguma coisa Não O chapeuzinho Pega as coisas Pra gente também Devagarinho Morri Ai meu Deus Caí sem querer Que erro Foi mal galera Vamos lá Segurei o controle Todo errado Agora Meu Deus Não dá aquela aquecida Vamos ver isso aqui Tem que sacudir o controle Sobe mais rápido E o chefão tá lá No finalzinho Vocês viram lá em cima? Vamos lá Vamos lá ver É aqui que eu morri É aqui que eu morri Tá vendo o coração Isso é muito bom Tá vendo ali Eles estão Na pedra Dá esses três aqui Vocês viram então Ai meu Deus Vou morrer Ae agora sim Ó Tem um negócio aqui Olha o tamanho Já tô ligado Do que aconteceu? Cara A gente vai poder jogar Mario em 2D Só ver se não deixar Uma coisa muito óbvia aqui Olha isso Cara Pra quem é das antigas Isso aqui é muito legal A gente jogava Isso No Super Nintendo E no Nintendo Do Nintendo Já era mais bem feito Do Super Nintendo Já era mais bem feito Ó Tem uma coisa aqui Ah Você consegue mudar de plano Mais uma luazinha Faltam duas Vamos, 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 vamos E aqui Ó Muito legal essa transição Né cara Ah Jogos do Mario São demais Cara Aqui Vamos ver A visão lá de cima Então Quem tá aqui também Ih chefão Temos mais Três vidinhas Para o chefão Que é muito bom Vamos quebrar a pedra Ai meu Deus Já tomei um Tudo bem Eu já ganhei um aqui Jogar futebol com a pedra Tá lixafão Feia Ela tá com três duas Tá vendo Tá falando Ah Que que é isso Tá querendo Reparar nossa A sua Nave antiga Você não pode partir Sem as minhas Power Moons Ela tá achando Que a gente Quer ser um snack Um lanchinho Né Do Chompik dela Dourado Ai meu Deus Opa Opa Tomei uma Ah Peguei Peguei Toma Na cara Você viu Muito bom Não Não Me deixa Sai 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 Não Vem cá Vem cá Ai meu Deus Ele me tirou do Não Não Vem cá Vem cá Vem cá Não 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 Bate Não Vem cá Vem cá Toma Na cara Ah cara O Mario é demais Né Vamos mais uma Não Não Solta 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 Cansou Cansou Dá na cara De ela Pra acabar Acabamos Com a maquiagem Da gordinha Tão fofinho Conseguimos As Power Moons Me dá Yeah Yeah O Mario podia voar Realmente Tão vendo uma Power Moons Lá no final Passou rapidinho Ali Tem que ver Como é que pega Depois Pra onde Que nós vamos Agora Na nave Não 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 Seguimos Agora nós temos A Multimun Ela vale Por 3 Power Moons Combinadas E deve Conseguir Fazer A nossa Nave voar Ok Vamos Vamos pro globo Errei Mais as outras Power Moons Que a gente Tinha conseguido E a vela Está toda Acesa Conseguimos Então O O O O Olha Vem Na cor Do Mario Então Odyssey Está Restaurada Criou Odisseia É o nome Do jogo E olha O naviozão Ali voando Um deserto Vamos lá Salvar Está falando Só pra gente Ir pro próximo mundo Beleza Vamos pra lá Sand Então seria O reino Das areias É o nosso Nosso armário Não tem roupinha ainda Nenhuma roupinha Pô O jogo Não deu Nenhuma roupinha Pra gente Tem um espelhinho Um cafezinho E um mapa Show É aqui Que a gente Vai pro outro Mundo Vamos viajar Agora Eita Portone Seria ótimo Se tivesse Pra explorar Tudo aquilo Ali Mas vão ter Vários mundos Esse jogo Vários Abriu Capitão Mario Tchau! Meu Deus! Oh! Flávio no Bowser! Vai tendo um papinho sobre o Bowser. Oh, Flávio! Ele sempre dá uma dica de como são os movimentos. Toda viagem vai ser assim. Zele no meio do ar, que vai ser um Ground Pound. Uma bundada no chão. Action Game. Vamos fazer esse tutorial rapidamente. Aqui. Ensina como capturar e todos os bichos que eu consegui capturar. Os elementos, né? Aqui todos os tipos de movimento que existem. Eles ensinam aqui. E todos os controles. Eu estou usando os dois Joy-Cons. O Amiibo. Os Joy-Cons estão aqui. E eu tenho até um Amiibo do Mario. Que veio com o jogo. Dá pra ver direitinho. Aqui. Lá, foca. Foca no Mario. Aê. Vamos continuar. Beleza. Uma cidade... é um reino todo coberto de areia. E é bem quente. Tem um artefato que o Bowser procura que é o anel de noivado. E é isso. Que era do reinado. Do reino. Ele foi roubado. E vamos para aquela parte do mundo. do reino. E o deserto era pra ser quente. Então, lá em cima da torre tem algo brilhando e pode ser uma Power Moon. Eu vou ficar por aqui, no próximo episódio a gente faz esse mundo. Beleza? Então, ó... Ah, não aguentei. Ele deu uma... Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Próximos episódios em breve. Deixe sua sugestão aí embaixo. Clica no gostei e assina o canal. E se puder, compartilhe o vídeo. Ficarei muito agradecido. Até mais!